A Polícia Rodoviária Federal apreende 217 quilos de pasta base de cocaína na BR-158, lá em Paranaíba. E quem está por lá é ele, o Alex Santos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 217 quilos de pasta base de cocaína na madrugada da última segunda-feira aqui em Paranaíba. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158 durante uma ação conjunta com a PRF de Mato Grosso, quando abordaram um caminhão Mercedes-Benz Axor. O motorista, um homem de 44 anos, apresentou a nota fiscal da carga lícita de sucata de papel. Mas durante a fiscalização da carga, a equipe da PRF descobriu os tabletes de pasta base de cocaína. Ele foi questionado e o condutor confessou ter recebido a droga no interior do Mato Grosso e deveria entregá-la em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Pelo transporte, ele disse que receberia 50 mil reais. A apreensão representa um prejuízo em mais de 26 milhões de reais para o crime organizado. O preso, o caminhão e também a droga foram encaminhados à Polícia Civil aqui de Paranaíba.